O Senhor esteja convosco. Ele estará no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, Alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa, Ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, E Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará em si mesmo, E o glorificará logo. Filhinhos, Por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis, E agora vos digo, Como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, Vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, Para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, Tu não podes me seguir agora, Mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade eu te digo, O galo não cantará, Antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, Que nos acompanham Pela TV Imaculada, E suas redes sociais, Amados irmãos e irmãs, Que aqui celebram conosco, Nós estamos vivendo Este tempo forte Dentro da Semana Santa. Estamos nos aproximando Do ponto central Da nossa caminhada de fé, Que é a celebração Do Tríduo Pascal. O Evangelho de hoje Antecipa um pouco O cenário Que nós vamos vivenciar Na próxima quinta-feira santa. O Evangelho de hoje Já nos coloca No contexto Da última ceia. E começa dizendo Jesus Ficou profundamente Comovido. E vejam, irmãos, Jesus Não se comove Por aquilo que iria Acontecer com ele. Mas Jesus Sabia Do que Ia acontecer Com os seus. De modo particular Com Judas E com Pedro. Diferentes atitudes. Mas os dois Acabam Traindo Jesus. A palavra Nos coloca Diante deste Grande desafio De um Deus Que Até o último Momento Não Desiste De nós. Como Jesus Não Desistiu De Judas. Amados irmãos e irmãs Judas Judas e Pedro São Figuras Da igreja. Figuras De nossas Comunidades. Então devemos Tomar muito Cuidado De modo particular Aqueles que se sentem Mais santos E perfeitos. E se acham No direito De apontar E condenar Os Judas Que caminham Conosco No seio De nossas Comunidades. A grande Questão Aqui Foi que Judas Não confiou Na misericórdia De Deus Que até o último Momento Se manifesta Em sua vida. Quando o discípulo Amado Pergunta Para Jesus Quem Será o traidor? Jesus diz Aquele A quem der O pedaço De pão Molhado No molho. Dar um pedaço De pão Molhado No molho Dentro Da ceia Judaica Era Um sinal De estima Aquele Que presidia A ceia Judaica Ele dava Um pedaço De pão Molhado No molho Para a pessoa Que ele Mais amava. Até o último Momento Jesus Quis Manifestar Este sentimento De amor De misericórdia De acolhida A Judas Mas ao mesmo Tempo O senhor O deixa Livre Respeita Sua liberdade Como o senhor Também Respeita A liberdade De cada um O que tens De fazer Executa O depressa E Judas Então O trai Mas a grande Questão Aqui Não é tanto A traição De Judas Mas Não confiar Que Até na sua Traição O senhor Podia ainda Resgatá-lo E ele não Confia nisso Ele não Acredita Na misericórdia Do pai É um primeiro Ensinamento Para nós Somos Chamados A confiar Na misericórdia De Deus Apesar Do nosso Pecado Da nossa Fraqueza Das nossas Traições Temos que Confiar Até o último Momento Jesus Nos dá Assim A liberdade E temos Escolhas A fazer Na vida Por muitas Vezes Fazemos Escolhas Erradas Caindo no Pecado Mas o senhor É misericordioso Somos Chamados A confiar Nesta misericórdia E buscar De Deus O perdão Nós que vamos Viver Esta Experiência De celebrarmos Com Jesus Na próxima Quinta-feira A instituição Da Eucaristia Nossa Grande Força Nosso Alimento Espiritual Ao mesmo Tempo Podemos Também Nos colocar Dentre Aqueles Que se Consideravam Santos E perfeitos Senhor Por que Não posso Seguir-te Eu darei A minha Vida Por ti Quantos E quantos De nossas Comunidades Não professam A sua fé Dessa forma Por Jesus Eu faço Tudo Ele é o meu Senhor Será que isso é Verdade Pedro 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 Também Pensava Assim Eu darei A minha Vida Por ti Mas Quando Pedro Se coloca Diante Da cruz Diante Da Perseguição Diante Do sofrimento Diante Da dor Diante Da morte Pedro Se entrega A sua Fragilidade Humana E Nega Jesus Três Vezes Darás A tua Vida Por mim Pedro Antes Que o Galo Cante Tu Me Negarás Três Vezes Pensemos Nisso Irmãos O Evangelho Relata A figura Da igreja Das nossas Comunidades A figura De cada Um De nós Podemos Ser Judas Podemos Ser Pedro Pensemos Nisso Mas Acima De tudo Confiemos Na misericórdia De Deus Que não Nos Abandona Que não Desiste De nós Que nos Oferece Hoje Hoje Muito Muito Mais Do que Um pedaço De pão Molhado No molho Nos oferece O seu corpo Sangue Alma E divindade Por amor Por amor A cada Um de nós Tenhamos Esta certeza E vivenciemos A graça Do amor De Deus Manifestado Na cruz Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém